E Natal, como é que Papai Noel come, o velhinho sempre vem Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz Natal da estrela, pequeno, pequeno, pequeno Bate o sinônimo da triste, para Mormó e Govão E amor, Natal, o benigno Jesus Pli Homem, peOM, peOM, pra Matisse Papai, mamãe,活ão, pra você feliz Brilhão, 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 papai Noel chegou, também trazendo presentes, papai Noel. A gente ficou feliz a rezar, papai Noel. A gente ficou feliz a rezar, papai Noel chegou, também trazendo presentes, papai Noel. A gente ficou feliz a rezar.